O castelo de Pediri mal começou a cair, mas dizem que o próximo da fila seria o Jay-Z. Isso porque Pediri está na justiça se defendendo de várias acusações. No passado, R. Kelly também enfrentou a justiça e ambos foram acusados de muitos crimes em comum. Tráfico sexual, abuso e também crime organizado. Outra coisa que esses dois criminosos tem em comum, para além das músicas, é também uma amizade de anos com Jay-Z. E é por causa justamente desse histórico que criou-se a teoria da trindade do mal. É por isso que muita gente acredita que o próximo a ter todos os seus podres expostos é ele, Sean Corey Carter, o Jay-Z. Jay-Z não passa de um criminoso aqui na América, entendeu? Pertence a uma grande máfia de matadores, criminosos, isso não pode acontecer. Agora eu vou dizer, se me matarem, meus fãs podem saber que foi o Jay-Z, a máfia do Jay-Z que me matou. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas de tutupal, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, vamos dar um like e hypar este vídeo e também comentar, compartilhar, porque eu estou tendo muito trabalho. Eu estou trabalhando o final de semana todinho. E, por favor, reconheça esse meu trabalho. Para algumas pessoas, tudo que está saindo sobre o Pediri e pessoas ao redor está sendo um tanto quanto chocante. Já para outras, seria apenas uma confirmação de muitas conversas que já vinham rolando no mundo da música. Voltaram a circular, inclusive, trechos de uma entrevista de 2022 e também de 2024 com o Jaguar Wright. Mas quem seria ela? Ela foi uma cantora dos anos 90, cujo nome verdadeiro é Jacqueline Suzette Wright. Ela sempre foi curta e grossa quando o assunto são os crimes graves do Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy. Mas não só ele. Ela afirmou que tanto o Deere quanto o Jay-Z foram responsáveis pela exploração e manipulação dentro da indústria, especialmente em relação a artistas mulheres. Essas acusações da Jaguar devem ser vistas com cautela, porque ela está envolvendo ali informações muito sensíveis que requerem investigação mais profunda. Então, não tome como verdade tudo que ela está falando. Especificamente sobre o relacionamento dela com o Jay-Z, ela até trabalhou como backing vocal dele no especial Unplugged da MTV, que era um especial de música acústica que aconteceu lá em 2001. Além desses dois nomes, ela também já tinha acusado o nome do Common, que é outro rapper lá em 2020. Ela acusou o Common de um abuso que teria ocorrido na época que eles namoravam, lá nos anos 2000. Na época, ele se pronunciou dizendo que estava decepcionado com as palavras dela, mas é aquilo, né? Ninguém deu muita bola pra Jaguar, até porque ela não era um nome, assim, que circulava tanto na mídia. Isso porque ela é de outra geração. Ela começou lá nos anos 90 e teve destaque não só como cantora, mas também como backing vocal. E foi ganhando respeito e também acessando novos lugares ali na indústria por causa das parcerias com outros artistas. Foi nesse movimento dos bastidores, conhecendo artistas, que ela cruzou caminhos com Jay-Z e P. Diddy. E pior, ela afirma ter ido nas famosas festas Freak Offs organizadas por Sean Combs. Sean Combs é o P. Diddy, O. P. Daddy, Love, Diddy. É só pra não ficar repetindo Diddy. Diddy, Diddy, Diddy. A Jaguar afirmou, inclusive, que o objetivo dela participar dessas festas seria pra salvar algumas das vítimas. Num vídeo publicado nas redes sociais, ela diz o seguinte. Quem vai ajudar essas pessoas? Você conhece algum departamento de RH que tenha trabalhado pra essas gravadoras? For some of the women who went through those same things, waited years, waited 15 years to talk about it. Why would they talk about it? Who was there to go to? Who's gonna f***ing help them? What HR department do you know of that works for any of these labels? Who the f*** is these people supposed to go to? You can't go to the boss because the boss is f***ing you. And the boss's boss? Don't get no f***. Can't go to the authorities. They're all bought and paid for. You can try to get a special prosecutor, but they'll just pay somebody to reassign him to another case. Where the f*** you go when you get f***ed over by the industry? Nowhere. That's where. You go nowhere. Which is where people like me step in. Ela afirma também que sempre vai ter um nome na indústria que vai pagar pelo erro dos outros. É como se fosse entregar um peão pra abate. E segundo ela, o primeiro foi o R. Kelly, depois veio o P. Diddy, e o próximo da lista seria justamente ele, Jay-Z. Ela ainda acrescenta dizendo que quem armou pra que esses dois tivessem suas quedas foi justamente ele, Jay-Z, pra se proteger. Why does Puffy, why now? Because he's the acceptable monster at this time, like R. Kelly was the last time I sat on this couch. So who's next? Y'all don't see the lineup? Jay-Z is second diddy up! Então é como se o Jay-Z fosse um camaleão, né? Que ele rouba a identidade das pessoas e se desfaz delas. Segundo o que a Jaguar Wright fala, não estou afirmando que é isso. Pra gente entender ainda mais sobre esse contexto de acusações, etc, a gente também tem que entender o papel do R. Kelly nessa trindade, e também nesse contexto de história. Robert Sylvester Kelly, ele ficou conhecido como o rei do R&B lá nos anos 90. Pra você ver o tamanho deste homem na indústria lá na época. Ele teve vários sucessos e vendeu mais de 75 milhões de discos no mundo. Porém, as acusações de crime surgiram também nessa época, por má conduta com menores de idade. Ele chegou a casar com a cantora Leah lá em 1994. E o problema maior, que é um grande problema mesmo, é que na época ela tinha 15 anos de idade. E ele, 27. Não só eram 12 anos de idade de diferença entre os dois, como também o casamento foi registrado porque ela teria apresentado uma certidão de nascimento falsa. Querendo provar que ela já tinha atingido a maioridade. E no ano seguinte, em 95, esse casamento foi anulado. Dizem que um dos motivos que levou a esse casamento foi justamente pra, no futuro, ele se safar das acusações de abuso de menores. Na época, esse casamento foi até mantido em segredo e os rumores até rolavam ali na época, mas nada confirmado. A confirmação só veio no documentário Surviving R. Kelly, que foi lançado lá em 2023. Na época, ele teria feito um NDA, que é um contrato de sigilo. Pra que tanto a Alia, como também a família dela, não falassem sobre isso, pra não manchar a reputação dele. O pior disso tudo é que ela tava começando na indústria e o produtor era justamente o R. Kelly. Em troca desse silêncio dela e da família, ele teria dado os direitos dos três primeiros álbuns dele pra família da Alia. A história do R. Kelly se cruza com o Jay-Z na música lá em 2001, quando eles colaboraram em duas faixas. E depois decidiram lançar um álbum juntos lá em 2002, que seria o álbum mais esperado do ano. E o nome é The Best of Both Worlds. E eu jurei a vida inteira que quem tinha inventado isso era a Hannah Montana. Porém, pouco tempo antes do lançamento, um vídeo do R. Kelly com uma menina de 14 anos foi parar na internet. E aí, claro que o público não deu muita atenção pra esse lançamento dele. As vendas foram um fiasco e os dois floparam. Era o mínimo de retaliação que poderia acontecer. Só que quem tava diretamente envolvido nessa treta era o Jay-Z e ele não falou absolutamente nada sobre o caso. O pior é que mesmo com 21 acusações, o R. Kelly foi liberado depois de ter pagado a fiança. E a prisão só chegaria anos e anos depois. O pior de tudo é que a carreira do R. Kelly continuou mesmo depois dessas acusações. Eles até saíram em turnê em conjunto por causa do álbum dos dois. Mas essa turnê terminou antes do imprevisto por causa de um desentendimento deles que aconteceu nos bastidores. E pra quem não se lembra, o R. Kelly também já colaborou com a Lady Gaga numa faixa pro art pop. Que é chamada de Do What You Want. Que é Faça o que você quiser. Eles chegaram a se apresentar juntos duas vezes. Uma no SNL e outra no American Music Awards. O que eu fico pensando é que ideia de Jirico é essa pra, diante das alegações do R. Kelly no passado, fazer uma música que se chama Do What You Want With My Body. Faça o que quiser com o meu corpo. E tanto ele quanto a Lady Gaga aparecendo em cenas que não precisava. Hoje, se você for pesquisar, não acha nem essa música e muito menos o clipe nas plataformas de streaming, porque esse conteúdo foi retirado do ar em 2019. Acompanhado também de um pedido de desculpas da própria Lady Gaga. Nesse grande pedido de desculpas, ela diz o seguinte. Acho que está claro o quão explicitamente dissorcido o meu pensamento era na época. Se eu pudesse voltar e ter uma conversa com o meu eu mais jovem, eu diria a ela pra passar pela terapia que eu tenho feito desde então, pra que eu pudesse entender o estado pós-traumático confuso em que eu estava. Ou se a terapia não estivesse disponível pra mim, ou qualquer outra pessoa na minha situação, para buscar ajuda e falar aberta e honestamente o máximo possível sobre o que passamos. Não posso voltar, mas posso seguir em frente e continuar a apoiar mulheres, homens e pessoas de todas as identidades sexuais e de todas as raças que são vítimas de agressão sexual. Em julho de 2019, o R. Kelly foi indiciado por promotores federais de Nova York e também de Chicago em 18 acusações, incluindo exploração sexual de crianças, produção de porra, afim infantil, manipulação de testemunhas. Essas acusações envolveram várias vítimas, algumas das quais eram menores de idade na época dos incidentes. Em outubro de 2019 e novamente em abril de 2020, o pedido de fiança para R. Kelly foi negado, fazendo com que ele continuasse detido aguardando o julgamento. A mesma coisa que está acontecendo com o Pedire, que teve seu pedido de fiança negado por duas vezes. E aí, em setembro de 2021, o R. Kelly foi condenado em um Tribunal Federal de Nova York por tráfico sexual, extorsão e violação da lei MEN, que proíbe o transporte de qualquer pessoa para fins de prostituição ou atividades sexuais criminosas. E ele foi sentenciado a 30 anos de prisão. E em fevereiro de 2023, o R. Kelly foi condenado novamente, dessa vez em um Tribunal Federal de Chicago, por acusações relacionadas a porfia infantil e manipulação de menores. Ele recebeu uma pena adicional de 20 anos. Porém, 19 desses anos serão cumpridos simultaneamente com a sentença anterior. Ou seja, junto com a sentença de 30 anos, ele também está pagando 19 anos concomitantemente. E isso fez com que apenas um ano de prisão fosse adicionado à sentença anterior. Então, pra resumir, ele tem um total de 30 anos pelo Tribunal de Nova York e um ano adicional pela condenação em Chicago, levando a um total de 31 anos de sentença. Atualmente, o R. Kelly está cumprindo a pena dele e não tem previsão para liberdade condicional até esse momento. É importante pontuar também que a lei que foi usada pra prender o R. Kelly é a mesma que está sendo aplicada contra o Pedire. Os promotores, eles utilizaram essa lei de uma forma bem inovadora e é a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão, pra acusar essas pessoas de usar seu poder e fama para manipular recursos, empresas e pessoas sob seu comando para cometer crimes e tentarem cobri-los. Basicamente, crime organizado. A diferença crucial entre os dois casos é que as acusações movidas contra o R. Kelly envolvem menores de idade, enquanto que as do Pedire, até o momento, não. Os especialistas até afirmam que isso pode ter sido usado como uma estratégia de defesa, já que os advogados do Pedire estão argumentando que essas supostas vítimas estavam lá porque elas queriam, porque elas eram participantes voluntárias, o que é um absurdo. Uma coisa que eu não tenho entendido muito sobre esse caso é que mesmo na cadeia, esse povo da entrevista, o Sudnight, que eu mencionei no vídeo anterior, faz um podcast da prisão. E o R. Kelly está participando de podcasts também da prisão. Dessa vez o podcast é o Walk 100. E aí, nessa entrevista sobre a condenação do Pedire, ele disse o seguinte, isso que está acontecendo é uma loucura. Tem gente fazendo piada por aí, tem gente rindo da situação e fazendo mais um monte de merda na rádio e tudo mais. Mal sabem essas pessoas que elas podem ser as próximas. É isso que está tão ferrado nessa história. Elas são tão estúpidas que nem percebem os movimentos que estão acontecendo. Eu não acredito em nada disso. Você poderia me contar sobre o Puffy, você poderia falar sobre qualquer um, você poderia me contar sobre o noticiário, o clima, me perguntar se o céu é azul ou não. Eu não vou acreditar. Porque eu sou vítima desse falatório e eu sei o que eles fizeram. E mais, ele diz que a sociedade atual tem normas que agora colocam figuras públicas em maior risco de extorsão e acusações fraudulentas. Detalhe, os dois diabos já colaboraram juntos lá em 1999. E anos depois, o Arkele continua protegendo o Pidiri dessas acusações. É um pior que o outro. Outra coisa que eles também têm em comum e que aconteceu tanto no caso do Arkele e que agora tem acontecido no Pidiri é o silêncio do Jay-Z. Agora que a gente tem todo esse contexto do Arkele, tem um detalhe na história da Alia que eu preciso mencionar nesse exato momento do vídeo. E é aí que a gente começa a ligar alguns pontos. Em meados dos anos 90, o Jay-Z, o Karim Biggs e o Damon Dash se juntaram pra fundar a gravadora Rockefeller Records. Boa parte porque ninguém queria assinar um contrato com o Jay-Z. E o amigo dele, o Damon Dash, falou Não, bota fé em você, cara. Isso aconteceu não só porque ele acreditava no talento do Jay-Z, mas os dois tinham uma irmandade muito forte. Agora vamos retomar a história da Alia que a gente parou quando ela teve o casamento anulado com o Arkele. No ano 2000, ela começou a namorar com o Damon Dash, o amigo e parceiro de gravadora do Jay-Z. Boatos da época diziam que ela teve um breve relacionamento com o Jay-Z antes do Damon. Outros dizem que o Jay-Z tava interessado, mas que ele não sabia chegar nela. Então ele só ficou querendo, mas nada de fato aconteceu. O negócio é que todo mundo estava obcecado pela Alia na época. Isso porque ela era uma prodígia na indústria. Uma cantora de voz única, presença de palco, belíssima atriz, icone fashion, carismática. E ela começou a carreira com apenas 15 anos. Todos queriam ser ou estar com a Alia. Entende por que que tava todo mundo interessado nela? Acontece que a Alia veio a falecer em 2001 com apenas 22 anos de idade. Quando ela sofreu um acidente de avião, enquanto ela voltava da gravação de um clipe que tava acontecendo nas Bahamas. Detalhe, a distância era de uma hora entre as Bahamas e o aeroporto de Miami. Era pra ela ter voltado no domingo, mas ela conseguiu adiantar as gravações e decidiu voltar no sábado. Mesmo com um pressentimento ruim de não querer entrar naquele avião. Apesar do medo de aviões no geral. O pior de tudo é que ela tinha disponível na época o avião do Lenny Kravitz. Mas quem embarcou nesse avião foi o diretor do clipe, o Hype Williams. E também a equipe de dançarinos. Enquanto que a cantora e estrela do clipe embarcou no avião fretado junto com o restante da equipe. O pior de tudo é que o avião tava com uma sobrecarga muito acima do permitido. E o piloto do avião, o Luiz Morales, não tinha licença pra pilotar a aeronave. E tava sob o efeito de álcool e coquina no momento do voo. O avião caiu depois de apenas 60 metros de deslocamento. Acontece que agora, diante de tudo que a gente ficou sabendo sobre o Diri. Muita gente acha que não foi apenas acidente. E que tinha uma mente por trás disso. Muita gente diz que o Jay-Z tava envolvido por ciúme. E também pra abrir espaço pra Beyoncé e ganhar uma carreira na época. Porque só dava Lia, Lia, Lia. Mas isso tudo é só teoria da conspiração. Em 2021, o Dash, que era namorado da Lia na época do acidente. Falou que ela não queria entrar naquele avião. Mas mesmo assim embarcou por conta do trabalho. Já outros dizem que ela tava com muita dor de cabeça. Pediu um remédio, mas que viram ela entrar dopada na aeronave. O que ferrou a relação do Jay-Z com o Damon Dash é que apenas 5 meses depois da morte da Lia. E sabendo de todo o histórico do casamento ilegítimo e do relacionamento conturbado dela com o R. Kelly. E além de tudo isso, mesmo sendo amigo e sócio do Dash na gravadora. O Jay-Z anunciou a parceria de um álbum com o R. Kelly. O Dash ficou possesso e os negócios que ele tinha com o Jay-Z começaram a azedar. Em 2004, a Island Death Jam Music Group comprou a Rock e o Jay-Z foi nomeado CEO. Ou seja, quem acabou saindo da jogada foi o Dash. Porque o Jay-Z continuou comandando a gravadora até 2008. Quando ele fundou sua atual gravadora, que é a Rock Nation. E se você acha que o Jay-Z escapou de problemas na justiça... Em 1999, ele teve se envolvido em um incidente criminoso. Quando ele foi acusado de esfaquear o produtor musical Lance Un Rivera. Em uma boate lá em Manhattan. O motivo do ataque seria uma suposta suspeita de que o Lance estava por trás do vazamento do álbum volume 3. Life and Times of S. Carter do Jay-Z. E aí, em 2001, o Jay-Z se declarou culpado por agressão de terceiro grau. E foi condenado a 3 anos de liberdade condicional. O caso gerou bastante repercussão na mídia. Mas a sentença leve foi vista como um sinal de que o Jay-Z estava disposto a assumir responsabilidade pelo incidente. Para evitar um julgamento mais longo e também complicado. Nessa mesma época, o Pediri também estava tendo problemas com a justiça. Porque ele estava enfrentando acusações relacionadas a um tiroteio que aconteceu em Mobat, em Nova York. Que estava um monte de gente envolvida. Entre elas, Jay-Lo, que era a namorada do Puff Daddy na época. E isso trouxe os dois ainda mais para o holofote. Para além da música. Apesar desses problemas com a justiça. A amizade deles só se fortaleceu. E isso ficou claro por causa de vários eventos públicos que eles apareceram juntos, se cumprimentando, curtindo a vida. Um fato curioso que só reforça essa intimidade entre os dois é que, para além da mãe do Pediri. Só o Jay-Z tem a permissão de chamar o Puff Daddy pelo nome verdadeiro. Que é Sean. Que é sinal de intimidade e respeito maior do que esse. Em tese, o Jay-Z não teria obrigação nenhuma de comentar sobre o caso. Mas, quando se trata de alguém tão próximo dele, tão amigo, leva isso para o seu contexto. Se você tivesse uma amiga muito próxima e aí você fosse presa. Sua amiga não ia mover um pauzinho para te ajudar, para fazer nada? Levar uma marmita na cadeia? É isso que está acontecendo com o Jay-Z e o Pediri. E, por todo mundo estar nessa expectativa de que ele se pronuncie sobre o caso. Mas, o Puff também está forçando e resgatando várias coisas do passado em comum dos dois. E, se a gente fala de Jay-Z, hoje em dia, não tem como não falar de Beyoncé. Aliás, nos últimos anos, ambos tiveram um distanciamento muito grande na indústria. Gerando até, sim, uma sensação de que eles são intocáveis. Tanto que eles só abrem a boca apenas para os meios de comunicação que eles escolhem. Vale dizer que, no caso do Jay-Z, ele é intocável a certo ponto. Porque não dá para esquecer aquela época que a Solange desceu a porrada dele num elevador do Met Gala, lá em 2014. A Beyoncé estava presente, mas ela apenas assistiu a cena acontecer. E não fez nada. Sobre esse caso, já que os envolvidos não falaram nada sobre, o povo assumiu que o que teria acontecido foi uma traição. Tanto que, em 2016, com o lançamento do Lemonade, o álbum da Beyoncé, essa foi a justificativa mais aceita na época. E faz total sentido, né? A Solange desceu a porrada no Jay-Z porque ele traiu a irmã dela. O Lemonade, como álbum, trata de infidelidade, feminismo, negritude, direitos civis, padrões de beleza, violência policial e também perdão. Inclusive, a Beyoncé cita lá no álbum a Back With The Good Hair, a suposta amante. Mas isso é coisa para outro vídeo, gente. Porque, né? Vamos dar uma segurada aqui que tem assunto demais acontecendo. E aí, na história deles, já vieram outros álbuns, vieram os filhos, clipes. Enfim, são 20 anos de relacionamento e, aparentemente, a união deles segue firme e forte. Hoje, a gente vê que a imagem da Beyoncé, como artista, é mais projetada do que a dele. Quase como se ele quisesse se manter nos bastidores propositalmente. Será que é para não chamar atenção? Será que é um receio de cair também e criar a imagem de um bom marido, um bom moço, um homem de caráter? Vê-se que ele está trabalhando muito nos bastidores porque a Rock Nation cresceu tanto que agora é produtora, agência, linha de roupa. E também tem um programa filantrópico em escolas. O negócio é que o povo está muito incomodado com esse silêncio da Beyoncé. Não só com o do Jay-Z, o da Beyoncé. E nesse resgate de possíveis explicações para o caso, levantou-se uma teoria sobre a música She Knows do rapper J. Cole. Que ele fala sobre coisas que estariam por debaixo dos panos e que envolvem grandes personalidades. Mais precisamente, uma mulher que estaria ciente de tudo o que estava acontecendo. Nessa música, ele diz para a Lia descansar em paz, a Left Eye descansar em paz. E o Michael Jackson, ele falou que, nossa, tamo junto, Michael. A Left Eye, inclusive, era ex-integrante do TLC e foi a única que não sobreviveu a um acidente. Como esses dois últimos, a Left Eye e o Michael Jackson, também, assim, desviam um pouco do foco desse vídeo, vou deixar para depois. Comenta aí, nossa, Breno, se aprofunde nisso aí. Mas, gente, a morte do Michael Jackson acho que vai ser debatida para o resto da vida, com ou sem pedire. E dizem que o Michael Jackson valia mais morto do que vivo. O que reforça essa teoria do She Knows é porque o Knows é muito parecido com a pronúncia do sobrenome da Beyoncé. E o She seria de Sean, que é o verdadeiro nome do Jay-Z. O J. Cole, o autor da música, já falou anteriormente que essa música trata sobre infidelidade. E se tem algo a mais, gente, só uma entrevista diretamente com ele para responder essa pergunta. Então, a gente vai ter que se contentar apenas com as teorias. Dizem também que a Mariah seria essa She Knows que o J. Cole cita na música, caso seja verdade. Por causa do relacionamento que ela teve com o Tommy Motola. Ele foi um executivo da música e ex-CEO da Sony Music. Responsável por não só lançar, como também gerenciar a carreira de grandes nomes. Como Mariah, Jennifer Lopez e Celine Dion. Não só por gerenciar esses nomes ele ficou conhecido, como também por causa das acusações de um comportamento muito controlador e disputas com artistas que ele gerenciou. Além da amizade que ele tinha com o Pediri. Com certeza, o que a gente sabe mais do que nunca é que Hollywood tem muito podre. Mas muito podre, mesmo. O que muda lá dos anos 90, 2000 para agora é que a consciência do público é muito maior. Todo mundo é muito mais criterioso. E a gente tem um arsenal, um verdadeiro arsenal, né? De tudo que foi documentado até agora. Tem entrevista, matéria de revista. Então fica muito fácil das pessoas ligarem uns pontos aos outros. Por mais que eles não estejam diretamente relacionados. Para doido, qualquer sinal basta. Sobre as acusações do Pediri. Pior que teve muita artista que tentou avisar a gente na época. Mas acho que ninguém ia imaginar que isso aconteceria, né? Mas teve o 50 Cent, o Eminem, o Kanye, a própria Jaguar. E até o Orlando Brown, que participou das visões da Raven. Já falou sobre Willow Smith, o Pediri. Gente, a Inês Brasil querendo ou não falou sobre esse assunto. Além dos supostos clipes do Justin, a teoria do Ant, o último álbum da Rihanna. Que estariam contando nas entrelinhas sobre esses bastidores imundos do mundo da música. Eu só sei que vai se criando um clima terrível. E eu quero saber se você acha que a casa do Jay-Z realmente vai cair. E como que a Beyoncé fica nessa história. Muito obrigado pela sua companhia aqui nesse vídeo. Muito obrigado também aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho